Oi, tudo bem? Essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de beis Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de beis Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Oi, tudo bem? Que bom te ver A gente ficou, coração gostou Não deu pra esquecer Desculpa a visita Só vim te falar Tô afim de você Se não tiver cê vai ter que ficar Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de beis Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de beis Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Com comunhão de beis Com comunhão de beis Com comunhão de beis Tchau, tchau.